Não é novidade alguma que diversos setores econômicos foram afetados pela pandemia do novo coronavírus. Ainda assim, o tom entre o setor imobiliário é de otimismo em meio à crise e os efeitos que ela gerou. Entre as mudanças mais significativas está um processo contrário que vinha sendo observado antes da crise. A indústria da construção é uma das maiores indústrias do nosso estado, ou seja, ela corresponde a mais de 25% da nossa economia. Então, nesse período de pandemia, ela teve muitos altos e baixos. Nós tivemos a área de incorporação que teve um aumento da demanda da procura de novos imóveis, mas também tivemos alguma, pela paralisação da própria economia, nós tivemos alguns percalços. Mas a nossa perspectiva é de crescimento nos próximos anos. Se antes a tendência era a diminuição de espaços, com a pandemia, o lançamento de novos projetos precisou ser repaginado. O Ricardo é corretor e trabalha no ramo imobiliário há oito anos, com todas as linhas de imóveis. Ele explica sobre o atual cenário e o que de fato tem feito esse mercado crescer. A pandemia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, depois que passou a parte de lockdown, o mercado se revolucionou e superaqueceu. A gente está tendo hoje uma concorrência muito grande dos bancos, isso foi um dos motivos, as taxas de juros baixaram bastante. E, além do mais, aquelas pessoas que moravam em um apartamento pequeno, com crianças, às vezes com cachorro, quiseram ir para um espaço maior, ou para uma casa ou um apartamento maior. Espaços maiores e mais confortáveis, já que as pessoas passam muito mais tempo dentro de casa. Basta dar uma olhadinha com atenção em alguns pontos de São Luís, para nos depararmos com imensos condomínios como esses, em construção. Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, apontam um aumento de 27% das vendas de imóveis, no primeiro trimestre de 2021, em comparação ao mesmo período do ano passado. Ainda em julho de 2020, a venda de imóveis no Maranhão aumentou cerca de 84% em relação ao mês de abril do mesmo ano. Os números colocam o Maranhão em quarto lugar, entre os estados que tiveram maior crescimento. Uma medida que foi muito comemorada entre o setor imobiliário no estado, foi a decisão da Caixa Econômica Federal de incluir os custos de cartório e o imposto de transferência de bens imóveis nos planos de financiamentos. Uma boa notícia para quem está em busca da casa própria. O mercado, posso dizer, continua vendendo bastante, porque é oportunidade. O banco baixa a taxa de juros, as construtoras flexibilizam um pouco mais a questão de pagamento, e isso proporciona que o cliente consiga fazer bons negócios na época de pandemia.